Bom dia meus amores, para quem não me conhece, meu nome é Adélia e esse é o meu canal Adélia Camargo Hoje eu vou estar passando uma receita de um pudim de batata doce muito gostoso para vocês Bora lá fazer essa receita? Para o nosso pudim de batata doce cozida, nós vamos precisar de uma batata doce grande cozida Que está aqui, um copo de leite, de leite integral, meia xícara de farinha de trigo Meia xícara de açúcar, uma lata de leite condensado, meia xícara de coco ralado e três ovos Vamos começar a fazer nossa receita Aqui no nosso liquidificador, nós vamos colocar os ovos, o leite, o leite condensado É muito simples esse pudim Nosso leite condensado Vamos colocar o açúcar Só o coco ralado que nós vamos colocar por último, tá? O nosso trigo E aqui a nossa batata doce Eu vou cortar ela assim, aos pedaços pequenos E agora nós vamos bater Ah gente, eu estava me esquecendo também Uma colher de margarina, tá? E vamos bater tudo Olha como ele fica, ó Agora aqui, só vamos colocar o coco, coco ralado E dar uma batidinha só para misturar Uma batidinha bem de leve Pronto Aqui eu tenho uma forma untada com margarina Nós vamos colocar o nosso pudim E aqui gente, nós vamos levar ao forno de 30 a 50 minutos Eu vou marcar o tempo que vai ficar o meu Assim que ficar pronto eu volto para mostrar para vocês, tá? Nosso pudim ficou pronto Ficou 50 minutos no forno 180 graus Agora eu vou cortar um pedaço aqui para vocês verem Como que ele ficou, ok? E aqui está o nosso pudim de batata doce Se você gostou, curte o vídeo Compartilhe com seus amigos, ok? Se inscreva no canal Toca o sininho para receber todas as notificações Um beijo no coração de cada um de vocês E que Deus abençoe o lar de vocês Beijos e até o próximo vídeo